Olá a todos, eu me chamo Lorena Massuri Ferreira, sou graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Amazonas e em parceria com o meu orientador e professor, mestre Felipe da Costa Negrão, nós realizamos um artigo e foi para a minha defesa do TCC nesse ano de 2022, escrevemos e submetemos ao CETA e eu sou grata desde já de ter sido aceito, é uma oportunidade incrível que tem como motivação evidenciar todas as experiências vivenciadas durante o PBID no ensino remoto, a minha experiência e de outros participantes não só do estado do Amazonas como também de outros estados do Brasil. Eu ressalto que o meu artigo tem como título o PBID no ensino remoto, desafios e possibilidades na formação inicial de professores. O artigo ele se inicia com uma estrutura, com a metodologia, a metodologia, seguindo com as sessões, a sessão 1 e a sessão 2. A sessão 1 fala sobre a metodologia e o levantamento bibliográfico, como nós levantamos os estudos para fazer as anotações e identificar todos os trabalhos que participaram e escreveram sobre o PBID, como trabalhos completos ou resumos expandidos, e a segunda sessão fala sobre as minhas experiências e cursos que eu pude participar ao longo do programa. O trabalho tem como foco descrever toda a experiência como participante e bolsista do programa e também relatar como houve e ocorreu a experiência de outros estudantes de outros estados que passaram pela mesma situação de participar do programa no ensino remoto, utilizando de tecnologias digitais por meios de plataformas, como aplicativos, como WhatsApp, YouTube e outras ferramentas para que pudessem se comunicar tanto com a escola, com os pais e com os colegas e coordenadores do programa. A metodologia se inicia por um caminho que começa pela definição do problema, a pesquisa bibliográfica, o levantamento bibliométrico e, por fim, o relato de experiência. Assim por diante, nós fizemos o levantamento bibliométrico e conseguimos selecionar 14 artigos, dois, sendo 12 trabalhos completos e dois resumos expandidos com o mesmo foco de identificar as mesmas situações do PIBID enquanto participantes em um período pandêmico. E assim nós conseguimos fazer a distribuição geográfica dos trabalhos, destacando trabalhos da região sul, centro-oeste, nordeste e da região norte, com um artigo nosso sobre o PIBID do Núcleo de Alfabetização de Manaus. O programa teve duração de um ano e oito meses e as formações foram feitas e realizadas desde o início do programa. Por meio de telas das tecnologias digitais, nós conseguimos nos reunir pela plataforma do Google Meet e, assim, seguir com a elaboração de futuras atividades conforme o calendário. As formações didáticas pedagógicas, elas puderam ser conduzidas por diferentes professores e educadores do país, de várias regiões, que participaram e conduziram produções muito importantes que auxiliaram os PIBIDianos. E também, cursos e formações para contribuir nas atividades e, assim, dar uma luz para que os alunos pudessem realizar atividades como na edição de vídeos e outras produções. Essas produções, elas foram desenvolvidas ao longo da experiência remota com o PIBIDianos. Eu destaco dois cursos que foram importantes para mim, que me auxiliaram bastante. Foi o curso de produção de vídeos no ensino remoto e o curso de alfabetização e letramento, princípios e práticas. Também, eu pude realizar produções desenvolvidas ao longo da experiência do PIBIDianos. Realizei vídeos de contação de história, atividades complementares e também produções pedagógicas, com atividades com sílabas, o abecedário e outras atividades e produções que puderam auxiliar o ensino dos alunos, mesmo em casa, por meio da ajuda da professora e dos pais. A experiência de participar do PIBIDianos foi realmente gratificante e grandiosa. Eu consegui experimentar o que é ser professor, mesmo com os desafios que nós passamos. Foi algo novo e um pouco assustador participar do PIBID dessa forma, no meio pandêmico, mas mesmo assim nós conseguimos enfrentar os desafios e conseguimos realizar todas as atividades que estavam propostas e dar ao nosso alcance para poder levar aos alunos um pouco mais de conhecimento e assim realizar tudo o que estava previsto no calendário. E eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de poder participar do evento do CETA de 2022. Legenda Adriana Zanotto